E o governador em exercício, Daniel Vilela, visitou as obras de ampliação do Hospital Estadual de Trindade. A proposta da direção é tornar essa unidade de saúde referência em atendimento na região. A reportagem é da Brunelli Portela, com imagens do Ademilson Souza, e eu assisto junto com você. Com a ampliação do Hospital Estadual de Trindade, o número de leitos vai passar de 56 para 149. A área também vai aumentar. A gente tem mais que triplicar o número de leitos da nossa unidade. As obras aqui no E-Trim estão previstas para serem finalizadas no ano que vem. Mesmo nesse processo de ampliação do hospital, todos os atendimentos continuam acontecendo normalmente. Com 11 meses de obras, foi entregue a segunda fase da ampliação e reforma e também a nova recepção do SADT, entregue em fevereiro deste ano. O novo espaço tem capacidade para 100 pessoas sentadas. O E-Trim pretende se tornar referência. Hoje, o que nós fazemos é pelo paciente. Então, como a gente já ouviu uma vez, não é porque é SUS que tem que ser ruim. Então, acho que nós viemos para isso, para mostrar, para fazer a diferença, para trazer aí um hospital com melhor ambiência, um hospital mais humanizado para os nossos pacientes de todo o estado de Goiás. Diversas autoridades acompanharam a visita do governador em exercício, Daniel Villela, ao E-Trim. Essa obra aqui, ela vai trazer dignidade, ela vai trazer uma tranquilidade para as famílias trindadenses, para as mães de Trindade saberem que aqui elas vão poder ter seus filhos, num hospital que tem aí um hospital de excelência. Um hospital que vai atender uma comunidade de Trindade e da região toda. Então, esse sonho que começou lá atrás, com os primeiros projetos, com a área sendo da prefeitura à época, todo esse trabalho sendo feito, essas aprovações, e hoje está vendo essa obra dessa magnitude aqui. Eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas, nós vamos ter muitos trindadenses nascendo aqui. As obras recebem investimento do governo de Goiás. Para ampliação do hospital, estão sendo investidos cerca de 50 milhões de reais. O governador em exercício, Daniel Villela, explicou que com a ampliação do hospital, os pacientes vão ser melhor atendidos. Estamos aqui hoje, atendendo a um convite do nosso prefeito Marden, para conhecer essa obra espetacular, essa obra que terá um impacto social extraordinário para a cidade e para toda a região, dando aí uma condição de atendimento digno, de qualidade, para essa população que merece, para essa cidade que tem aí uma importância muito grande, que é metropolitana.